A presidência resiste, como a Casa também o fez, e os anais assinalarão o discurso do novo deputado Amaury Teixeira sobre o problema relevante para o país. Conceda a palavra ao novo deputado pelo Maranhão, Francisco Scorcio. Senhor presidente, demais colegas, é com muita satisfação que eu venho aqui para saudar esta pérola que está agora na presidência desta casa. Meu irmão, você mexe com o coração de todos nós. Eu estava aqui agora falando com os nossos colegas e todo mundo te aplaudindo. Te aplaudindo pela tua inteligência, pela maneira harmoniosa de tratar todos os colegas. Receba o abraço carinhoso do Chiquinho Scorcio. Agora eu quero um minuto para mim. Queria falar ao meu querido Maranhão, principalmente a região Tocantina, em que lá em Imperatriz nós alcançamos uns índices muito, o índice muito bom. Mas eu quero dizer que agora o general Fraschi me ligou, dizendo que logo que acabar a greve do D- Vai fazer a licitação da BR-010 no trecho de Imperatriz. Muito obrigado, bom dia a todos. Deus possa iluminar esta casa. Amém.